Fala galera rubro negra, daqui para mais um vídeo do canal Flamengo Vídeos. Esse vídeo e para a nação dizer, quem deve ser o titular do gol do Flamengo. Os links dos vídeos estão na descrição para quem quiser ver. Vamos lá! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala... 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 Obrigado.